Oi e aí pessoal tudo bem eu sou o inglês do canal no YouTube programador Excel VBA então muito boa noite a você que gosta do nosso canal programador Excel VBA e muito boa noite a você que quer ser uma referência no mundo do Excel o nosso canal programador Excel VBA conta com mais de 700 vídeos estamos com quase 750 vídeos aqui na plataforma do YouTube onde você aprende Excel de forma gratuita e esse é o foco do nosso canal o nosso canal conta com mais de 700 aproximadamente 750 vídeos e tá me ensinando Excel VBA fórmulas dashboard gráfico de forma gratuita então muito boa noite a você e gosta do nosso trabalho dá um joinha nessa life Beleza então se você observar eu peço que quem for chegando boa noite meu amigo William muito boa noite feliz que tem você aqui então se você observar os nossos últimos vídeos pelos menos os quatro cinco últimos vídeos a gente tem feito tira dúvida dos inscritos você tem dúvidas envia a sua dúvida aí para o nosso canal pega um dos nossos vídeos deixa a sua dúvida e quem sabe a sua dúvida pode virar um vídeo aqui do canal então eu estou tirando a dúvida do nosso amigo Albano e como é que funciona aqui para que você precisa ter saiba eu gosto sempre de prezar pelas pessoas que estão me ajudando a fazer esse canal crescer então tem tem graças a Deus tem pessoas que sempre tem comentado com os vídeos e são essas pessoas que eu sempre tento me esforçar a tirar suas dúvidas então se você ainda não tem o hábito de comentar os nossos vídeos me ajuda aí por exemplo agora deixa um gostei nessa life para que o YouTube entenda que ela é relevante e indique para mais pessoas muito obrigado a você que deu o seu primeiro like na life muito obrigada de coração então como é que funciona aqui ó o nosso canal programador Excel VBA conta como eu disse para vocês com inúmeros vídeos e o nosso foco central é ensinar e ensinar de forma gratuita nunca espere que o nosso canal programador Excel VBA e ensine o beabá e quando o nosso bicho pegar queira lhe vender conteúdo esse não é o nosso objetivo se fosse assim não teremos mais de 700 vídeos aqui na plataforma Beleza então deixa eu verificar aqui Antônio Manuel boa noite Carlos Lídio que Deus esteja contigo e boa noite amém meu amigo Deus está conosco sempre que queremos fazer o bem com certeza Deus é testemunha estamos aqui Beleza então assim ó eu sempre peço a você e desculpa caso seja chato certo mas da mesma forma que você quer que a gente lhe ajude compartilhando conhecimento também quero que vocês nos ajudem gostando do nosso material sempre comenta os vídeos deixa aquele gostei claro se possível compartilhando se você vai estar ajudando esse canal a crescer e fazer com que mais pessoas aprendem que são de forma gratuita e esse é o nosso esse é o nosso ideal essa é a nossa atenção eu falei outra live que quando eu comecei a aprender Excel VBA muitas vezes eu tentava aprender algo e as pessoas querendo vender conteúdo nada contra quem faz isso só que eu não eu não prezo por isso então por isso que eu inventei criar esse canal para retornar a linguagem programação VBA muito mais mais fácil e mais fácil acesso então assim ó imagina aí um curso de Excel VBA presencial quanto é que não seria certo quanto é que não seria eu mesmo já fiz um curso não de Excel VBA presencial mas sim de ser chato e eu paguei por volta de 1500 reais e eu posso ter posso lhe dizer com toda certeza que infelizmente eu não domino aquele conteúdo que eu paguei tão caro e obviamente não valeu a pena o investimento que eu fiz naquele material e por que que eu tô dizendo isso para vocês nada melhor do que vídeos nada melhor do que você aprender Excel ou qualquer outra linguagem seja VBA VB seja C Sharp seja qualquer outra linguagem que seja mas fazendo cursos online muitas vezes as pessoas me perguntam o que é que você indica como é que você aprendeu bom eu aprendi basicamente assistindo vídeos no YouTube quando eu comecei a basicamente 10 anos atrás na minha vida hoje eu tenho mais eu posso dizer para vocês que eu tenho em torno de 9 a 10 anos de experiência com Excel com VBA eu tenho um pouquinho bem menos uns 6 a 8 anos beleza então eu já vivi muita coisa que aprenda VBA hoje eu ainda apanho um pouco com as planilhas mas isso faz parte e claro o nosso canal como é que acontece aqui ó eu tô eu tenho dúvidas como vocês também tem certo então muitas vezes quando eu tô pesquisando algo e não encontro eu eu acabo gravando vídeos que respondeu a minha dúvida e com certeza mas também está respondendo a dúvida de vocês peço encaricidamente 6 pessoas até até mais pessoas online 7 agora chegou na live ainda não deu aquele gostei dá um gostei aí ajuda esse canal a crescer eu tenho certeza que se você gosta do nosso material eu tenho certeza que se você gosta desse trabalho você quer me ajudar beleza então qual é a forma de você ajudar esse canal não precisa doar nenhum centavo basta basta dá aquele gostei basta comentar os nossos vídeos só assim você já vai estar prestigiando e financiando o nosso trabalho beleza então deixa eu acompanhar aqui o que é que vocês estão dizendo deixa eu verificar peço um pouquinho de paciência e muito boa noite a você que possa ter chegado a nossa live beleza deixa eu verificar aqui as nossas últimas mensagens muito obrigado ao último like que foi dada aí nossa nossa live beleza tô tentando aqui acompanhar a live agora pelo chat deixa eu verificar aqui clã overlock olá boa noite boa noite clã overlock eu tenho dúvidas kkk todos nós temos dúvidas mas como eu disse ó dúvidas se eu puder responder aqui na live com certeza vou estar lhe respondendo então fique à vontade marcelo lucena boa noite boa noite marcelo lucena há quanto tempo a gente não trocou ideia beleza então assim ó o momento sempre é propício para que vocês possam estar conversando comigo e dialogando certo eu recebi um feedback aí creio eu positivamente certo não tem problema nenhum críticas que são sempre bem vindas na última live que eu fiz um dos nossos inscritos creio eu espero que seja inscrito fez um breve comentário dizendo que a última live não foi muito produtivo pois eu fui muito repetitivo então deixa eu explicar uma coisa a vocês eu não tenho enredo eu não ensaio onde fazer alguma live certo então esse tipo de live que eu faço é mais para que a gente possa trocar uma ideia e as conversas vão fluindo conforme vocês vão me ajudando perguntando certo então vamos lá você acha diferença entre as versões do office usando visual basic olha então o manuel eu utilizo utilizar até pouco tempo a versão 2007 do excel por incrível que pareça certo hoje utiliza a versão 2016 e quem sabe futuramente a versão mais recente então eu não vejo diferença nenhuma até porque a linguagem de programação a linguagem linguagem excel bba o visual basic for application se eu não estiver enganado me corrijam fique à vontade certo a linguagem bba se eu não estiver enganado nos anos 2000 foi a sua última atualização ou seja de lá para cá do dia 2000 para cá não teve nenhuma atualização ou seja o que você aprendeu naquele tempo ainda se aplica nos dias de hoje beleza então se o inglês tá falando bobagem fica à vontade de corrigir beleza legal Antônio Manoel eu prefiro 2007 pois é o 2007 é o é o primeiro excel assim mais avançado certo vamos dizer assim é onde a gente começa a utilizar realmente a programação bba se bem que já existia anteriormente mas foi o primeiro versão do office que eu cheguei a conhecer e até pouco tempo há dois anos atrás mais ou menos eu utilizava ele e até no nosso canal se você observar eu já utilizei a versão 2007 a versão 2010 a versão 2013 acho que ele é mais leve diz o amigo do Antônio Manoel eu confesso que eu não vi não vejo diferença em relação a esse tipo de desempenho certo então assim ó voltando a frisar então já utilizar a versão 2013 e hoje utilizar a versão 2016 aí para gravar muito obrigado a você que estiver comigo aí peço que ainda não cria coragem para dar aquela mensagem da sua mensagem escreve sua mensagem aí eu tô louco para ler e citar o seu nome muito obrigado a todos que gostam desse material se vocês têm amigos que também tem ânsia e querem aprender Excel de forma gratuita surgiram nosso canal recomendo esse canal a eles eu tenho certeza que eles também vão gostar beleza eu tenho certeza que você que possa estar nessa Live que ainda não seja inscrito dá uma oportunidade para nosso canal se inscreve aí se depois você não gostar do conteúdo aí você se desinscreve mas de primeira mão então se inscreve e começa a acompanhar o nosso material o nosso material é gratuito e o nosso foco é ensinar de forma gratuita nada de ensinar o beabá e quando chegar o difícil que ele vai ter conteúdo nada disso certo o nosso conteúdo vou ensinar do básico do médio avançado essencial do presencial o que que você queira certo obviamente dentro das nossas limitações e obviamente sempre ensinando de forma gratuita e essa é a intenção do nosso canal como já alguém já me ensinou algo eu também já aprendi com alguém eu também quero ensinar da mesma forma que me foi ensinado beleza claro sempre a gente observando e avaliando e vendo aquela sendo crítico certo beleza então obviamente da forma que eu aprendi eu aprendi de uma forma e eu gostaria de repassar para você de uma outra forma mais fácil porque obviamente eu perdi muito tempo na minha vida aprendendo de tais formas e obviamente dentro do nosso canal aqui tem pouco mais de dois tá chegando ainda dois anos e meio dois anos e meio tá chegando esse canal e já conta com mais de 10.200 inscritos isso é muito gratificante feliz para mim então vendo da forma que eu aprendi eu quero encurtar um pouco o seu aprendizado ou seja eu quero que você aprende de uma forma muito mais rápida do que eu levei para aprender beleza então ninguém melhor do que você que tá me assistindo agora comentando aí será que eu estou conseguindo lhe ajudar a aprender excel vba de uma forma muito mais fácil se não comenta aí também não tem problema nenhum eu quero muito a sua opinião e quero obviamente melhorar entendo uma coisa pessoal eu aqui também estou aprendendo não somente estou aprendendo excel vba desktop gráfico como também estou aprendendo a criar conteúdo certo então todos nós somos aprendizes sem problema nenhum a gente aceitar as nossas falhas e aceitasse nossas limitações sempre querem novamente melhorar e nunca claro se acomodar com as falhas beleza então deixa eu verificar aqui o William Oliveira quem usa a versão Office 365 é tudo de bom disse nosso amigo William Oliveira ou William Oliveira não me faça inveja é brincadeira meu amigo brincadeira viu pessoal o William chegou até me oferecer uma versão do Office já que ele tem vários pacotes beleza graças a seus vídeos aprendi muito obrigado Antônio Manuel diz aí nosso amigo Antônio Manuel graças aos seus vídeos aprendi muito isso é muito feliz e eu fico muito feliz com isso e com toda a sinceridade isso daí é o que paga nosso trabalho isso é o que me dá vontade de gravar mais conteúdo para você que quer aprender excel vba certo ninguém ninguém quer fazer algo que obviamente não consiga êxito e o meu êxito é em saber que está sendo útil a você claro não vamos ser hipócritas beleza obviamente a gente grava conteúdo aqui no YouTube também querendo obviamente a sua visualização a sua audiência pois é isso que paga e obviamente faz com que esse canal possa crescer e arrecadar fundos beleza e você pode estar se perguntando o canal programador excel vba tá com mais de 10 mil inscritos e qual será os planos para o futuro bom os nossos planos aqui obviamente é eu poder aprender muito mais conteúdos que hoje ainda não trago por exemplo Power BI eu tenho certeza eu tenho vontade de trazer conteúdos como Power BI aqui para o canal beleza como outros conteúdos diversos eu estava utilizando eu estava aprendendo na realidade é a nossa programação PHP beleza então obviamente não tem nada a ver com o Excel VBA mas eu queria trazer alguns conteúdos variados beleza então a necessidade desse canal crescer é obviamente eu trazer conteúdos mais variados e melhorar a qualidade de vídeo para você beleza legal se você apoia que o Gleito posso fazer esse canal crescer daquele gostei do nosso vídeo não somente nesse nos próximos vídeos que você abrir dá lá que ele gostei gostei com mal vontade eu tenho certeza que você vai ajudar esse canal a crescer eu tenho certeza que você vai ser um apoiador e não precisa ser apoiador financeiramente beleza basta nos apoiar comentando os vídeos basta nos apoiar comentando os vídeos dando aquele gostei e claro se possível compartilha nos grupos de Excel que vocês podem estar fazendo parte lembre-se que a gente tem um grupo de Excel aqui de estudos e o link está na descrição aqui do vídeo que conta com mais de 250 pessoas então lá obviamente é interessante que você que tem interesse em aprender Excel possa vir participar porque muitas vezes as pessoas me perguntam seja no telegram seja no instagram no facebook do message no whatsapp em qualquer rede social que você imagina e obviamente muitas vezes eu não vou ter o tempo para responder da daquele tempo que a pessoa espera beleza então lá no nosso grupo tem várias pessoas que tem conhecimento e tem pessoas provavelmente com conhecimento até mais do que eu então obviamente se você quiser fazer parte quiser também tirar dúvidas e aprender Excel de uma forma muito mais rápida faça parte lá é gratuito o link está na descrição do grupo beleza uma única coisa que eu lhe peço é que você se inscreva no canal caso não seja inscrito beleza você é de concordar comigo nada mais justo de participar do nosso grupo sendo inscrito no nosso canal eu acho que não vai pedir nada demais beleza então deixa eu verificar aqui Gilmar ao de sucesso sucesso a todos nós de uma todos nós que estamos propícios todos nós que queremos fazer as coisas acontecerem com certeza as coisas acontece beleza inclusive eu lá na empresa onde eu estou beleza eu estou desenvolvendo um novo sistema também com leitura de código de barras e se vocês observaram que se você já for inscrito aí há mais tempo sabe que um dos nossos materiais que é o mais estraga para o canal é código de barras beleza então tem dúvidas ainda a respeito de criar planícias com código de barras comenta aí beleza com multi usuários da dizendo Antônio Manuel os nossos eu já tenho alguns vídeos relacionados a multi usuários beleza então eu ainda pretendo ainda explorar muito mais esse assunto porque é um assunto pouco explorado utilizando o próprio Excel de forma multi usuários com certeza eu pretendo fazer isso mais e mais vídeos até porque se sair vídeo todo dia aqui no canal obviamente o inglês tem que ter conteúdo beleza se ele tem conteúdo uma hora outra vai sair aquele vídeo que você tanto espera e muitas vezes pode sair e até mais rápido se você me ajudar comentando então o Antônio Manuel disse com lar o Antônio Manuel me ajuda aí eu não trabalho com o Google Sheets certo aí fica um pouco difícil de trabalhar de forma online beleza então deixa eu verificar aqui é Gilmar Araújo estou trabalhando com o Power BI o Excel tem como base mas tenho que conhecer mais o Power BI seria muito interessante pois é Gilmar Araújo com certeza tem muitos canais aí de renome que ensinam isso certo e eu obviamente acho eu se você botar Power BI no YouTube com certeza você vai ver o YouTube recomendando inúmeros canais beleza então eu aqui o Gletsch aqui do canal no YouTube programado do Excel VBA vou ser um aprendiz de Power BI sem problema nenhum e sem vergonha nenhuma em dizer isso beleza assim como um dia eu fui aprendiz de VBA e hoje eu não me considero tão aprendiz mas obviamente não vou me considerar o professor de ninguém porque porque obviamente sou um bom aluno apenas isso e nada mais beleza então quem sabe futuramente eu também possa trazer conteúdos de Power BI aqui muito mais avançados para vocês pois obviamente eu vou estar estudando beleza então obviamente isso daí é um projeto para o próximo ano então você tem dúvida se você quer saber alguma coisa aqui do canal tem alguma dúvida a respeito do nosso procedimento você quer saber alguma coisa aqui do Gletson como é que ele aprendeu isso como é que ele aprendeu aquilo o que que ele ainda não acha que ele ainda não aprendeu fica à vontade essa live só vai fluir se você me ajudar comentando dando aquele gostei e claro se ainda não for inscrito se inscreve no canal tá esperando o que são mais de 700 vídeos aqui no YouTube aprender Excel de forma gratuita desculpa eu não entendi eu perguntei se você já tem um sistema de multi usuários e banco de dados online pois é Manoel deixou deixou ele responder com mais calma certo bom eu tenho um sistema obviamente lá na empresa para que você tem ideia que trabalha de forma multi usuário porém não online porque o online que eu entendo você quer eu imagino que você está sempre é acesso à internet bom para ter acesso à internet normalmente a gente vai trabalhar com Google cheats certo então eu não trabalho com planilha do Google cheats e 5 próprio Excel então a nossa aplicação lá é de forma multi usuário usuário mas não online para você ter ideia certo obviamente a gente trabalha lá de forma multi usuário usando obviamente eu lá também trabalho com banco de dados Axis também utiliza o próprio Excel como banco de dados obviamente o meu banco de dados separado do nosso arquivo formulário beleza e eu vou dizer uma coisa para vocês com toda a sinceridade tem empresas que têm restrições inclusive aqui eu trabalho tem restrição eu não utilizo lá o Axis para que vocês tenham ideia dessa forma eu obviamente eu criei lá uma planilha com banco de dados de dados separado do nosso banco do nosso arquivo formulário e o arquivo lá processo de uma forma muito mais rápida beleza SQL não eu não tenho vídeo de SQL não viu meu amigo eu já fiz curso de SQL até porque eu programava em C Sharp e lá utilizava o banco de dados SQL porém não tem um conteúdo sobre SQL aqui no canal beleza quem sabe para o próximo ano me ajuda aí fazer esse canal crescer eu tenho muita coisa que eu quero ainda passar vocês e eu vou ser bem sincero quando eu vejo que o nosso canal acaba não trazendo aquele resultado que a gente espera a gente se frustra e algumas vezes a gente deixa de gravar às vezes a gente deixa de responder de imediato as dúvidas das pessoas porque a gente é ser humano eu espero que que vocês me entendam beleza deixa eu verificar aqui muito obrigada aí Antônio Manuel Antônio Manuel tá com a metralhadora solta soltando mensagem aí fica à vontade Antônio Manuel e quem também tiver duas quem quiser também perguntar a live só vai como eu disse só vai fluir se você me ajudar a fazer essa live sete pessoas online já teve até mais e cinco gostei ainda não deu gostou gostei dá um joinha aí rapaz me ajuda aí beleza me diz aí quem é o sexto quem é que vai dar o sexto gostei me diz aí obrigado diz o Antônio Manuel obrigado a você por estar prestigiando o nosso canal meu amigo beleza muito obrigado a vocês todos que gostam desse material e muito obrigado a todos de coração mesmo ele dizer desculpa eu não sei desculpa pelo que rapaz fica à vontade beleza então assim ó voltando hoje mesmo aqui tá saiu um vídeo para deixa eu só verificar aqui Edson Gonçalves parabéns com suas aulas me ajudaram muito mas tô com uma dúvida como uma atualização de listbox deixa eu acompanhar aqui viu meu amigo deixa eu verificar aqui me me por favor gaguejei desculpa me confessa aí se me diga aí quem foi o sexto like quem foi o sexto like para eu lhe agradecer de coração beleza parabéns com suas aulas me ajudaram muito mas tô com uma dúvida como atualização de listbox renumei e não consigo fazer funcionar um abraço e parabéns ou é isso me ajuda aí é só deixa eu colocar aqui o meu e-mail vou colocar aqui meu e-mail no chat e fica à vontade me mandar uma cópia do seu arquivo caso você possa compartilhar comigo e muito provavelmente com sua dúvida pode virar um muito provavelmente sua dúvida pode não com certeza vai virar um vídeo obviamente tá aqui ó coloquei aí já tá no chat o meu e-mail pode virar uma cópia aí para o arquivo ou dar uma olhada dentro do possível seu arquivo pessoal pessoal aí não aprenderam Excel esperando o que brincadeira eu pensar nove pessoas online vocês gostei espero que você que chegou agora me deu boa noite que eu vou estar um boa noite com toda todo coração com toda felicidade e dá aquele gostei ajuda mas aí nos ajuda aí fazer esse canal a crescer Beleza então deixa eu verificar aqui então esse é o meu e-mail até agora enquanto eu não migrar para o e-mail programador Excel VBA arroba gmail.com vamos estar trabalhando com esse e-mail aí que é o e-mail do início do canal que tem desde 2017 esse canal está no ar beleza Marcelo Lucena Glexo eu particularmente gosto de Excel mas gostaria de ver conteúdo no AXE também pois é Marcelo eu também gosto de AXE certo mas deixa eu lhe dizer uma coisa pela empresa onde eu trabalho não utilizar tanto AXE isso daí é algo que às vezes tem me prejudica porque obviamente eu gostaria de trabalhar muito mais com AXE mas eu não poder trabalhar lá utilizar o AXE eu fico meio que limitado e isso querendo ou não acaba desestimulando a gente criar conteúdo até porque lá obviamente eu não vou conseguir botar as aplicações para funcionar e testar certo então trazendo aqui para o canal é um pouco até complicado fica falando de AXE AXE até porque a gente fez uma série de vídeos sobre o nosso programa agenda de visita e eu não obtive muito muito êxito com as pessoas que não não entendi se as pessoas estavam com muito interesse em aprender sobre o AXE ou não beleza então em decorrência disso eu acabei deixando pausado esse conteúdo beleza mas obviamente a gente tenta fazer vídeos para você que quer nos assistir se vocês querem assistir mais vídeos sobre AXE comenta aí comenta aí porque obviamente quem vai fazer o conteúdo é você que gosta do conteúdo do nosso trabalho não adianta de nada o Gleitson gostar disso e que ele gravar sobre isso se quem vai assistir não gostar daquele conteúdo então obviamente eu quero gravar conteúdos que vocês têm interesse em assistir então obviamente eu só vou conseguir fazer isso se você me ajudar comentando como é que o Gleitson vai saber se vocês gostam do conteúdo ou não beleza legal então Ah Gleitson eu não tô gostando de conteúdo tal que você tá falando eu gostaria que você falasse sobre outra coisa então utiliza o campo chat como agora utiliza o campo comentário dos nossos vídeos comenta lá Gleitson gostaria que aprendesse gostaria de aprender sobre isso se eu já tiver vídeo sobre aquele assunto com certeza eu vou estar e perdão com certeza eu vou estar lhe indicando beleza cadastro e pesquisa no mesmo formulário com multipédio como usar os mesmos botões em duas páginas uma para cadastro deixa eu verificar uma para cadastro e outra para consulta selecionando na consulta pula para cadastro opa rapaz o Alexandre Silva Pereira chegou por tudo hein bom esse tipo de conteúdo eu tenho certeza que já tem aqui no nosso canal deixa eu verificar aqui melhor cadastro e pesquisa é obviamente aquela tela grude né que todo problema tem que ter uma tela para cadastro uma tela de pesquisa e no caso dele ele quer utilizar uma tela só isso deixa eu verificar no mesmo formulário porém ele tá dizendo no mesmo formulário então obviamente pode trabalhar com multipédio com várias partes eu aqui no nosso canal eu tenho uma playlist que utiliza a mesma tela para cadastro e para pesquisa ideal para que o projeto fique até mais rápido beleza e a gente obviamente tem a gente demora menos tempo para criar a aplicação depois eu posso estar lhe sugerindo meu amigo Alex Alex Sander Silva Pereira é eu tenho uma playlist falando sobre isso beleza eu também gostaria de ver mais aplicação do VBA com banco de dados Axe Olá Antônio Manoel novamente muito obrigado aí tenho dificuldade com as conexões Antônio Manoel deixa eu dizer uma coisa com toda a sinceridade eu também tenho dificuldade com conexões e a gente vai aprender junto com certeza a gente vai aprender junto beleza obviamente dentro do que eu já sei eu já vou saber explicar porém tem vários formatos de salvar o banco de dados Axe e tem alguns dos formatos que eu não tenho tanta propriedade eu vou estudar mais para trazer aqui para o canal beleza mas aqui assim ó mota Luiz Fernando mota Excel mais atos também gostaria ou Luiz Fernando onde é que você estava Luiz Fernando você está sumido rapaz brincadeiras a parte muito obrigado pelo seu comentário e uma boa noite a você também Luiz Fernando beleza então vamos lá pessoal me ajuda aí desculpa ser chato mas me ajuda aí dá aquele gostei no vídeo dá aquele gostei se você gosta desse canal e me diz aí ó Gleice foi eu que deu gostei agora ó que eu vou ler o seu nome com maior prazer e com maior felicidade beleza então como eu estava dizendo boa noite meu amigo diz Luiz Fernando muito boa noite meu amigo você estava sumido hein opa alguém deu um gostei alguém aí vai se confessar alguém vai se entregar que foi ele que deu gostei agora estou bem subido sim pois é rapaz eu percebi viu Beleza então assim ó esse canal é um canal pequeno obviamente e aqui tem as suas vantagens opa Luiz Fernando confessou que foi ele que deu gostei muito obrigado Fernanda então eu vou dizer uma vez com toda a sinceridade obviamente eu gostaria do canal fosse muito maior mas tem as suas vantagens do canal ser pequeno sabe por quê porque eu realmente eu consigo dar mais atenção às pessoas que estão no canal beleza se são poucas pessoas que comentam obviamente eu consigo ler todos os comentários então vamos enxergar o ruim das coisas vamos assim certo tudo tem o bom das coisas para gente poder estar enxergando então se é chato às vezes é triste ver poucos comentários tem um lado bom também obviamente eu consigo ler todos e graças a Deus dentro possível tenho respondido a todos beleza obrigado vou procurar essa playlist eu vou tentar deixa eu verificar aqui se vocês me permitem deixa eu tentar que pegar essa playlist para colocar aqui no chat essa playlist que eu acabei de sugerir ao nosso nosso amigo vou aqui ao nosso canal ó essa é as nossas playlists muito obrigado ao oitavo like não sei quem deu mas quem quiser dizer que foi ele eu vou lhe agradecer também lhe mencionando beleza então deixa eu localizar aqui a playlist que eu estou me referenciando deixa eu verificar aqui um só um momentinho a vocês como o canal conta com mais 700 vídeos fica até difícil a gente encontrar aqui o material achei vamos lá deixa eu copiar aqui deixa eu compartilhar aqui copiar o link e vou colocar aí na descrição do chat beleza então deixa eu voltar aqui para o chat vou colocar aqui o link da nossa playlist creio eu que esse esse link é referente coloquei aí viu meu amigo alexander silva é só clicar nele peço só que clique depois beleza se clicar agora muito obrigado aí ao décimo like muito obrigado às 10 pessoas online e eu fico muito feliz de coração obrigado são inscritos no seu canal quanto ao like dei o sexto muito obrigado rapaz fico muito feliz mesmo beleza 11 pessoas online 10 likes otávio coutinho já já o que otário chegou agora muito obrigado boa noite a você rapaz mas não vai não continue acompanhando então como eu estava dizendo a vocês para que essa live possa fluir e ser algo interessante tanto para mim como para você me ajuda comenta aí o que que você quer saber sobre o canal o que que você tá o que onde é que você se se enganchou que eu não consegui ajudar até agora fique à vontade sem problemas nenhum eu só peço que sempre me entenda que assim como vocês têm dúvidas assim como você me enviam perguntas outras pessoas também viu então a gente tem um grupo volta a reforçar a gente tem um grupo aonde tem pessoas lá que tem tanto conhecimento quanto eu como até mais certo então fique à vontade de participar um grupo gratuito beleza então o link está na descrição aí é um grupo no telegram quem quem de vocês que tá me assistindo agora é de acordo a gente também criar um grupo pelo whatsapp beleza não sei porquê tem pessoas que tem restrição e participar pelo telegram não acho nenhum problema disso kkk já dei o like gosto muito de suas aulas muito obrigado até contigo fico feliz de coração rapaz pelo seu like e por você gostar das nossas aulas e eu gosto da sua presença beleza legal então fique à vontade de querer participar do nosso grupo lá conta com mais de 250 pessoas ou seja quando você participa do nosso grupo e coloca a sua dúvida lá a probabilidade de você ter um retorno muito mais rápido é muito mais rápido do que você enviar diretamente só para mim porque obviamente eu recebo muitas dúvidas seja pelo whatsapp seja pelo próprio telegram seja pelo o mensagem sempre lá pelo face seja lá pelo meu instagram seja por onde for qualquer rede social que eu participe graças a deus tem gente me perguntando porém infelizmente eu não consigo responder a todos dentro do tempo que as pessoas esperam beleza então sempre peço a sua compreensão nunca não lhe respondo não porque eu não queira dentro do tempo que você aguarda mas sim porque sempre muitas vezes tem gente a gente também perto até mesmo antes de você beleza então se vocês observaram dos nossos últimos seis vídeos mais ou menos pelos menos uns 4 ou 5 sair com dúvidas dos inscritos e muito provavelmente amanhã eu vou estar voltando a gravar dando continuidade a dúvida do nosso amigo Albano Teles muito obrigado ao Albano por sempre está comentando e muito obrigado também a por exemplo ao maço o maço não está aqui mas o maço sempre comenta os nossos vídeos se você aí sempre começa o nosso vídeo sempre dá o seu gostei se confessa aí se entrega aí que eu vou lhe citar o seu nome beleza deixa eu verificar aqui Alessandro Moraes você está me ajudando muito obrigado Alessandro você também está me ajudando se você acompanha o canal está prestigiando nosso material com certeza você também vai estar está me ajudando só peço que se você estiver prestigiando esse canal sempre comenta lá não sei problema eu não tenho o que comentar eu não sei o que perguntar pois vai lá dá um gostei bota só um joinha na mensagem bota só lá um boa noite bota lá qualquer coisinha faz só que vamos assim ó vamos ajudar esse canal a crescer deixa eu explicar uma coisa para vocês e desculpa se eu esse contato beleza por favor me entendam beleza então deixa eu explicar uma coisinha a vocês o algoritmo do YouTube aquele robôzinho do YouTube ele não sabe se o conteúdo é bom ou não beleza então o que é que ele sabe ele sabe quantas pessoas deram o gostei do vídeo ele sabe quantas pessoas comentaram o vídeo ele sabe quantas pessoas compartilharam o vídeo independente se o conteúdo é bom ou não beleza então digamos lá que você possa fazer o melhor conteúdo do mundo se não tiver interação com o vídeo o robôzinho do YouTube vai entender que aquele conteúdo é ruim ou seja ele não vai recomendar para ninguém então é isso que eu sempre peço a você eu tenho certeza que eu sei com certeza que primeiramente eu sei que é limitada a qualidade nossos vídeos e até por isso eu peço muito a sua ajuda fazer esse canal crescer para que a gente eu trago um conteúdo com muito mais qualidade mas em matéria de conhecimento e matéria de boa vontade querer fazer conteúdo com qualidade e realmente tentar ensinar isso não falta beleza então dentro do que eu acredito eu espero que você também me ajude assim como você quer ser ajudado eu tirando dúvidas de vocês compartilhando sempre o material também quero ser ajudado vocês comentando nosso vídeo compartilhando dando dando aquele gostei então me ajude aí a Gleito eu não tenho você lança muito vídeo todo dia então eu não tenho muito tempo sem problema nenhum eu só peço a você a Gleito no dia que você assistir um vídeo nosso vai lá comenta dá um gostei faz isso em nome nome do da amizade beleza eu ia falar uma outra palavra mas em nome da amizade em nome do do respeito em nome do da esperança que você há de ver que esse canal vai crescer mais ainda comenta lá beleza não pelo ganho mas se você acredita que esse trabalho é bom e mais pessoas deve conhecer comenta os nossos vídeos que com certeza o YouTube vai recomendar para mais pessoas então fique à vontade de perguntar para que essa live possa ser não cansativo e possa ser obviamente objetiva possa ser interessante a todos pode aí utilizar o campo chat vamos comentar vamos perguntar alguma coisa que vocês possam ter dúvidas vamos é sugerir conteúdos fiquem à vontade beleza então Elisandro Novaes boa noite e sempre like para seu conteúdo muito obrigado Elisandro Novaes falta sinto sua falta hein Gleito sua acompanha o seu canal acho que desde uns 6k de inscritos e deixe de ver o tempo para cá o canal só cresceu muito obrigado verdade eu vou dizer para vocês com toda a sinceridade se eu não estiver enganado o nosso canal começou o nosso canal este ano chegou a 5.000 inscritos no começo de janeiro mais ou menos estamos aí beirando o já o final de outubro certo estamos aí com 10.200 e poucos inscritos e creio eu que esse ano a realidade terminarmos com uns 11.500 por aí beleza obviamente eu adoraria que fechasse pelo menos 12 mas pelo menos 11 e pouco se Deus permite em nome de Jesus eu creio eu que muitas das pessoas que gostam desse material vai estar ajudando comentando nossos vídeos e vai fazer esse canal a crescer beleza então se você quiser perguntar alguma coisa para mim que seja até fora do Excel fique à vontade sem problema nenhum beleza para quem não sabe eu sou de Fortaleza só aqui do estado do Ceará e eu tenho muita boa vontade muito boa bom muito bom como é que eu posso dizer assim eu tenho muito a tentar e repassar o pouco eu sei obviamente não sei tudo beleza não tem nenhum problema em dizer que eu não vou saber e responder o que você perguntar porém com certeza eu vou estar pesquisando ao que você me pergunte para ele trazer uma resposta futura beleza então sem problema não fique à vontade e perguntar pode ter apertado por exemplo qual foi a sua primeira macro a ver o que você aprendeu fique à vontade sem problema nenhum a gente está aqui para tentar criar um elo de amizade Beleza então deixa eu verificar aqui voltando aqui aos nossos amigos Antônio Emanuel botou um vizinho aqui Daniel Soares acredito que se vê de verdade suponho eu Daniel Soares já sou inscrito e participou do grupo obtive grandes resultados em meus projetos nesse momento seria de grande ajuda você criar um vídeo de Excel com VBA funcionando e multi usuário sucesso sempre obrigado Daniel Soares eu vou tentar explorar com certeza esse assunto mais no nosso canal Beleza porém eu volto a reforçar que eu já tenho vídeos já criando algumas estruturas para que você possa aprender algo mais é bom que você aprenda o algo pouco menos Beleza não estou me referindo ao nosso amigo mas sim a todos que também tem a mesma ânsia Beleza para que vocês tenham ideia quando eu lá na empresa onde eu trabalhava que a gente trabalhava só com aplicação de Excel e quem abrir a primeira vez a aplicação e quem abria posteriormente ficava limitado aqui abriu primeiro eu fiquei me deparando eu fiquei pensando por que que a gente não faz uma aplicação que muitos usuários só que aí faltava conhecimento aqui da parte desse pessoa que vos fala isso há muito tempo atrás Beleza eu confesso a você que eu passei mais de um ano tentando quebrar tentando quebrar a cabeça como é que faz isso como é que faz aquilo e eu encontrei soluções aí na internet porém nunca da forma que eu queria Beleza então assim ó nunca se como é que eu posso dizer a você nunca como é que eu posso dizer nunca desista daqui daquele corte que você está procurando faça assim pelo menos como eu quando eu vejo que eu não vou conseguir aquele código eu deixo ali ó no meu HD Standby vou pesquisar sobre outros conteúdos vou fazer atividades vou criar outros códigos e depois vira e mexe quando a gente não tá querendo muito aquilo a gente acaba achando certo porque obviamente quando a gente tá muito estressado estressando muita mente a gente acaba passando por coisas que com calma a gente acaba observando Beleza então para que vocês tenham ideia eu passei mais de um ano tentando desenvolver uma aplicação multi usuário e qual foi essa dificuldade minha porque tem muito pouco conteúdo explorado aí no YouTube sobre aplicações multi usuários utilizando o próprio Excel e por que que eu utilizo o próprio Excel porque na empresa onde eu trabalho a gente lá é limitado pelo pela ATI lá na empresa e eu mesmo já não consigo instalar coisas na máquina Beleza então só posso utilizar lá o que tem na máquina e aí o que que eu digo para vocês toda empresa tem Excel Beleza então imagina aí se eu soubesse programar só utilizando o AX que decepção seria para o meu currículo dizer que eu sei fazer isso fazer aquilo mas não sei utilizar o próprio Excel Beleza então que eu sempre falo pelo menos eu sempre tenho falado não não se você conhece Excel você já sabe muita coisa Beleza toda empresa tem Excel toda empresa tem Excel a beleza eu eu entrei uma empresa que lá não tem ninguém que utiliza VPA ninguém que faça isso faça aquilo pois eu tenho certeza que se você tá aprendendo algo aqui no canal você vai se destacar nessa empresa eu tenho certeza disso e quem tá vos falando é alguém com experiência própria para lhe falar isso obviamente eu não nasci sabendo VPA eu aprendi VPA com pouco maculado com os meus 20 anos mais ou menos hoje eu tenho 30 anos aí a você ó você não me perguntou então uma resposta para você hoje eu tenho 30 aninhos certo fiz 30 anos agora no dia 28 de de março Beleza alguns meses atrás então lá nos meus vinte e poucos anos eu conheci o Excel e de lá para cá eu fui aprendendo isso aprendendo aquilo relutei um pouco antes chegar no VPA pois eu sempre achei algo um bicho de sete cabeças até porque você acha que contar comigo que lá 10 anos atrás mais ou menos o conteúdo sobre o VPA era muito menor do que é hoje Beleza então obviamente o tempo que eu levei aqui para aprender o que eu sei hoje hoje você que acompanha nosso canal vai aprender muito mais rápido porque não só por causa do nosso canal porque obviamente tem muitos outros canais que também abordam o VPA Beleza então o tempo que eu levei naquele tempo com certeza você que está explorando o YouTube pesquisando muito conteúdo sobre o VBA sobre a nossa linguagem visual vez foco e queixo vai aprender muito mais rápido e a tendência que você chega aqui ó a mim ou até outra parte o que vale limitar é apenas obviamente o seu limite a eu aprendi até aqui isso para mim já é o suficiente bom sem problema nenhum beleza eu por exemplo eu sempre tô aprendendo então para mim hoje eu tô aqui mas o ideal é que eu esteja aqui aqui amanhã e futuramente aqui beleza então o que eu posso dizer a você é que tá com dúvidas utilizam comentários quem sabe uma dúvida se for pode só virar um vídeo aqui no canal e uma coisa antes de você ingressar em cursos pagos antes de você ingressar em cursos pagos procure aprender Excel VPA primeiro de forma gratuita seja aqui com esse canal como seja com qualquer outro canal porque que eu tô dizendo isso primeiro você tem que ver se realmente você gosta daquilo porque se você não gostar de VBA eu vou lhe dizer uma coisa é realmente algo muito chato se você não gosta de VBA aliás se você não gosta de qualquer coisa que você faça vai se tornar algo chato beleza eu por exemplo eu aprendi gostar de VBA eu passei muito tempo fugindo do VBA beleza eu já falei isso em outras lives até que eu vi que as fórmulas olha aí até que eu vi que as fórmulas não mais me satisfaziam não mais me traziam um resultado e aí eu volto a frisar de novo se você já conhece essa história rapidinho eu vou falar agora quando eu precisei criei toda uma planilha lá utilizando o desloc trazendo todo cadastro de um membro beleza inclusive até com foto sem utilizar VBA porém eu precisava de um botãozinho imprimir e você acha que concordar comigo que não dá para eu criar uma fórmula para imprimir uma ficha então aquele bicho de sete cabeças VBA eu tive que enfrentar ele e aprendi a minha primeira macro que foi imprimir uma ficha e quem foi que me ensinou o gravador de macros beleza o gravador de macros isso é isso mesmo você tem um professor dentro do seu dentro do seu office aí dentro do seu Excel você tem um professor que vai estar lhe ensinando basta você manipulá-lo basta você utilizar e claro é muito interessante que você utiliza vídeos da internet para entender como é que ele funciona mas pode ter certeza que ele vai ensinar muita coisa beleza então deixa eu voltar aqui ler os comentários de vocês desculpa aí se alguém falou e eu não comentei como não tem tanta gente comentando eu vou conseguir ver os comentários anteriores beleza então deixa eu verificar aqui deixa eu voltar aqui aonde é que estou Antônio Manoel perdão pessoal porque você não usa a extensão MDB para salvar o arquivo no Wax ou Antônio Manoel a MDB é a que eu mais utilizo eu não tô utilizando se não tiver enganado me ajuda aí eu não estou utilizando uma outra extensão que agora vai me fugir da memória mas o MDB é a extensão que eu mais utilizo inclusive é a única é a única extensão que eu utilizo no ar certo e ela é uma extensão se eu tiver enganado até a versão 2003 2007 porém os dados criptografados no atos é uma outra extensão que agora me foge a cabeça beleza porém eu vou estar trabalhando com essa outra extensão mais para frente no nosso canal muito provavelmente no próximo ano canal porque obviamente a minha tendência é trazer mais conteúdos aqui para o canal e conteúdos que eu não exploro tanto beleza então voltando aqui as perguntas deixa eu verificar aqui Luiz Fernando até tem conteúdo mas a maioria dos conteúdos são gringos pois é Luiz Fernando por incrível que pareça eu não falo inglês certo porém eu aprendo muito vendo os vídeos das pessoas de fora beleza então olha uma coisa pergunta como é que eu comecei a entender os comandos eu comecei a entender os comandos obviamente baixando arquivos e pegando aqueles comandos jogando dentro do Google Tradutor para eu entender o que é que significava aqueles comandos o que quer dizer range meu Deus o que quiser cheats por incrível que pareça essas palavras tão bobas para você que já tem um domínio ou você que já manipula já utiliza o VBA você vai estar rindo de mim agora eu tenho certeza disso mas no começo que eu não sabia o que era isso que era aquilo eu jogava tudo no Google Tradutor o que quer dizer column que quer dizer não sei imagina o que quer dizer sete o que quer dizer notinho o que é que dizer do um tio quer dizer for quer dizer next então joga tudo dentro do Google Tradutor e ele vai te dar obviamente dentro da concepção ela te dar alguma tradução beleza então dessa forma eu comecei a aprender o VBA porque assim deixa eu dizer uma coisa para vocês quando a gente tem dificuldades ou a gente desiste ou a gente ou a gente persiste e no meu caso eu tive muita dificuldade e eu procurei persistir e hoje temos esse canal aqui no YouTube para tentar facilitar a sua vida eu sei obviamente que o nosso conteúdo ainda tem que melhorar bastante isso não é problema nenhum beleza eu aceito isso e obviamente eu tento melhorar seja tentando explanar de uma forma mais objetiva seja tentando trazer conteúdos novos seja tentando de qualquer outra forma beleza fazendo vídeo mais curtos mas deixa eu dizer uma coisa com toda sinceridade o meu foco é ensinar então se o meu foco é ensinar a tendência é que eu faça vídeos mais longos porque porque deixa eu dizer uma coisa eu aprendi como é que eu aprendi VBA eu aprendi vendo vídeos de pessoas trazendo conteúdo de VBA já todo programa na tela e dizendo assim ó e isso faz isso e isso faz aquilo isso faz aquilo espacular qual é a chance de eu aprender VBA dessa forma me responda aí você aprende VBA dessa forma me responda aí fique à vontade e me responder se vocês aprendem dessa forma comenta aí que eu vou fazer vídeo só dessa forma beleza então eu aprendi VBA consegui mas demorei muito para aprender VBA dessa forma agora vamos lá se eu aprendesse VBA da seguinte forma o rapazinho lá escrevendo cheats um ponto select cheats quer dizer guia um é o meu index ou seja o número da minha guia select é para mim selecionar a guia vamos colocar um ponto a opção aqui vamos debugar vamos prestar aqui o f8 para debugar o código vamos prestar aqui o f5 para executar o código vamos entender porque que isso aqui deu errado qual é a probabilidade de você aprender VBA mais rápido é dessa forma ou da forma de alguém trazer um conteúdo para sua tela e dizer isso faz isso e faz aquilo espacular como é que você aprenderia VBA de forma mais mais rápida e fique à vontade ninguém vai se pronunciar alguém vai dizer o inglês tem razão eu aprendi mais do jeito que está ensinando o inglês eu aprendi mais duas da outra da primeira forma e alguém já trazendo conteúdo na tela e só dizendo faz isso e faz aquilo eu gostaria que tu também fizesse isso assim fique à vontade beleza lembre-se o nosso conteúdo só vai melhorar se você me ajudar a fazer o conteúdo ficar melhor eu só vou saber se o conteúdo tá ruim se você me segue tá ruim se eu entender que não tá ruim eu vou continuar fazendo aquela forma beleza então me ajuda a fazer o conteúdo melhor para você beleza e com certeza também vai ser bom para mim porque porque mais gente vai assistir e o canal também vai crescer beleza então me ajuda aí críticas construtivas são sempre bem-vindas pessoal então ninguém aí vai se pronunciar por favor ou vocês vão me deixar a mesma aí no vácuo ninguém vai escrever aí que eu gosto mais da primeira opção leite eu gosto mais da segunda eu concordo com você eu discordo de você fica à vontade beleza então algum corajoso aí algum corajoso para me dizer como é que aprendeu VBA qual é a forma que prefere aprender VBA beleza deixa eu verificar aqui leite eu descobri o VBA acho que por aqui porque eu não sabia que existia VBA KKK foi por acaso diz o nosso amigo Marcelo Senna opa alguém me tirou do vácuo alguém não me deixou falando sozinho beleza Gilmar Araújo você tem razão trazendo conteúdo na tela explicando o que cada função faz é o significado o uso é o significado o uso pois é diz o nosso amigo Gilmar Daniel Soares eu aprendo com a necessidade entrei nessa área de paraquedas eu e aqui estou recebi uma promoção em minha empresa e por isso volta e meia ando perguntando o grupo ou Daniel Soares parabéns pela sua promoção e parabéns pela sua semana eu vou dedicar sem querer aprender e isso faz parte certo e eu fico feliz por você tá participando lá do nosso grupo fico muito feliz mesmo e peço desculpas a você caso já tenha me perguntado algo lá no grupo eu não tenho conseguido responder dentro do prazo que você esperava beleza meu amigo como eu volto a dizer a minha ideia é que todo todo o portal todo o caminho de você me perguntar algo fosse lá pelo grupo porque lá você veria que outras pessoas também estão perguntando quando pessoas me perguntam perguntando pelo telegram pelo Instagram pelo WhatsApp pelo e-mail pelo Facebook seja lá por qualquer coisa que não me pergunte pelo Twitter porque no Twitter eu não tenho beleza então me pergunte por todas as redes sociais que eu estou então quando você me pergunte pela plataforma eu tô perto por outra você não sabe que outra pessoa tá nem tá aguardando eu responder e às vezes eu tô respondendo ela eu não estou respondendo a você aí às vezes fica difícil beleza e já vi gente se chateando comigo porque eu acabo não respondendo as pessoas então peço sempre a compreensão de todos beleza nada declarar está ótimo o canal diz o Luiz Fernando moto ou Luiz Fernando muito obrigado bondade sua meu amigo mas sim eu sei que há coisas a se melhorar eu tenho certeza disso beleza você tá sendo muito bondoso saindo aqui amigo forte abraço Excel sempre valeu pois é muito obrigado aí Marcelo Senna uma boa noite a você uma boa noite a você que chegou no nosso canal por acaso se inscreve aí tá esperando que são mais de 700 vídeos aqui no YouTube estamos aí com quase 750 vídeos e agora por último estão tirando dúvidas dos inscritos faz quanto tempo que eu não tiro dúvidas inscritos ao tempo atrás eu passei uma semana todinha gravando vídeo tirando dúvidas dos nossos inscritos e esse é o modo que eu tenho e lhe agradecer como é que eu vou estar lhe agradecendo fazendo esse canal a crescer tirando as suas dúvidas beleza então me ajuda aí dêem dúvidas utiliza o campo comentários não somente dessa live que fica meio que inviável eu lhe responder nesse momento dúvidas mais complexas mas chegou lá eu entrei nunca no vídeo teu mas não tem nada a ver com esse conteúdo eu vou deixar uma dúvida obviamente não preciso você me explicar tudo isso você deixando sua dúvida lá já vou entender que você tem uma dúvida e que colocou naquele vídeo beleza bom então deixa eu verificar aqui eu fico muito feliz mesmo de coração por você que teve presente aqui nessa live você que apareceu de relance deu só aquele gostei e saiu muito obrigado também sem problema nenhum beleza eu sei que às vezes eu vou ficar falando muito e obviamente infelizmente eu sou assim fazer o que né pessoal beleza então assim ó mas alguém quer perguntar alguma coisa antes da gente cerrar aqui a live saindo aqui diz o nosso amigo a valeu marcelo seno fica aí na paz meu amigo beleza muito obrigada de coração pela sua presença na nossa live você ainda não deixou aquele gostei na live obrigado a você que dê o décimo sexto gostei se quiser se quiser dizer que foi diga aí que eu vou sentar o seu nome com o maior prazer beleza legal deixa eu verificar aqui mais alguém para apertar alguma coisa mais alguém para falar mais alguma coisa fique à vontade beleza eu muito provavelmente ainda vou estar gravando vídeo hoje para sair amanhã às 10 da manhã para quem não reparou ainda no nosso canal tem sai dois vídeos por dia um às 10 da manhã e outro normalmente às sete da noite beleza hoje não saiu as 10 da manhã porque porque obviamente eu tive alguns contratempos mas hoje saiu dois vídeos no canal contando com essa live obviamente mas saiu um vídeo muito produtivo a gente tô tirando a dúvida do nosso amigo ao bando teles aonde ele me pediu que ele quer verificar data por data de inúmeras linhas diferentes de forma dinâmica verificar qual é o meio daquela data e cadastrar em dias separados ou seja ele tem uma base de dados e tem 12 dias a paz ou seja 12 dias 12 planilhas beleza 12 cheats uma dessa acontecer aqui a sua base de dados e o que é que ele quer ele tem uma base tá com inúmeras colores preenchidas e tem uma coluna que ele bota as datas e aí o que que ele me pediu ele me pediu para criar uma macro para verificar data data por data e se por exemplo ele verificou a data liberou a data essa data é de janeiro é então essa máquina tem que pegar essas informações e cadastrar na linha de janeiro a essa data de fevereiro então essa data tem que ser cadastrado com todos os dados na guia de fevereiro a essa daqui é de março então tem que achar na guia de março então ele me pediu isso e isso que eu estou fazendo aí no canal já tenho dois vídeos falando sobre esse conteúdo e são vídeos obviamente que autos e completa porque tem que fazer aqui primeiro você tem que aprender a como fazer o VBA verificar se uma data qual é o meio dela segundo você tem que aprender como cadastrar essas informações em uma guia e por último você tem que aprender obviamente a cadastrar em guias alternadas beleza me despeço aqui amigo mais estarei em seu canal buscando melhorias para adaptar em meu programa deixa eu verificar aqui um programa e uma delas é a contagem regressiva muitas peças em sua vida amém meu amigo daniel soares muito obrigado bênçãos para todos nós e sucesso a todos nós que somos amantes do excel beleza cleito silva cruz suas explicações são ótimas já aprendi muito com seus vídeos obrigado por dedicar seu tempo para ensinar o cleito muito obrigado também a você que está prestigiando o nosso nosso material beleza eu sou muito grato a todos obviamente não nada adianta eu querer fazer conteúdo querer explorar se não tiver gente para assistir obviamente o que paga esse trabalho é ver gente sendo ajudada e vocês obviamente edifica o meu trabalho quando vocês comentam quando vocês dão feedback como esse é o que me dá força para gravar obviamente são seres humanos tem dia tem dias que estamos cansados mas quando eu vejo um comentário como esse ó cleito silva cruz suas explicações são ótimas já aprendi muito com seus vídeos obrigado por dedicar seu tempo para ensinar então quando eu recebo comentários como esse edifica tanto meu dia que eu acabo me dedicando a mais a gravar mais conteúdo com qualidade com mais calma tentando responder as pessoas obviamente quando a gente recebe aqueles comentários mesmo frustrantes ou não tem comentários para gente ler é algo que às vezes desanima o nosso trabalho mas quando a gente recebe comentários como esse é algo tão gratificante que a gente dá com mais do que 100 por cento no material do canal beleza então é isso que eu sempre peço a você a gente é ser humano me entenda beleza assim como eu como você todos nós temos nossos problemas mas quando você está me ajudando comentando os vídeos eu tenho o maior prazer em gravar mais conteúdo de forma gratuita para você que quer também aprender excel vba de forma gratuita lembrando que o nosso canal também tem muitos vídeos de gráficos testos fórmulas e claro o nosso carro chefe é vba até porque eu sou especialista pelo menos me considero especialista em formulários beleza se vocês observaram eu não trabalho tanto com o objeto planilha e mais sim com formulários no canal mas se reparar eu tô trabalhando com mais o objeto planilha porque obviamente a nossa ideia é sempre diversificar o nosso conteúdo beleza obrigadão aí de coração ao décimo décimo oitavo décimo nono like se quiserem me dizer quem foi que deu eu vou lhe agradecer de coração beleza me dá um boa noite aí se chegou agora estamos a pouco tempo para encerrar a live beleza deixa eu verificar aqui nós deixou verificar aqui a última mensagem até o momento foi do nosso amigo cleito silva cruz se tiver mais alguém querendo perguntar mais alguma coisa se tiver alguém querendo sugerir alguma coisa se tiver alguém querendo criticar o nosso canal fica à vontade desde que seja críticas construtivas beleza a ideia aqui é sempre que você que gosta nosso material me ajuda a fazer esse canal legal então ainda não é inscrito se inscreve no nosso canal serafim agostinho da silva de oriola serafim por onde é que você anda rapaz que você nunca mais me presenteou com seus comentários fico tão feliz quando você comenta rapaz rapaz sou seu seu serafim seu fã rapaz foi eu serafim seu fã opa você desculpa aí serafim legal será que você foi o décimo nono vigésimo like eu sou a rapaz você é fera será que você é fera beleza para não falar coisas a mais você é fera meu amigo fico feliz pela sua presença legal gosto muito das suas explicações mônica regina de menino mônica obrigado viu fico feliz certo e eu confesso a vocês que essa linguagem vba é uma linguagem onde muitos homens tomam conta do mercado certo e quando eu vejo mulheres com também com interesse em aprender eu fico muito mais feliz porque porque eu gosto muito que seja algo diversificado ou seja sempre tem opiniões masculinas e femininas porque você obviamente as mulheres tem muito mais calma certo normalmente certo então para aprender vba você tem que ter muita calma e muitas das vezes creio eu que as mulheres tem mais facilidade até do que nós homens de aprender vba se você for uma pessoa impaciente com certeza vba acaba sendo o seu inimigo beleza legal então vamos lá deixa eu ver aqui meu professor ou será fim bondade sua rapaz todos nós somos professores um dos outros todos nós temos sempre aprender um com os outros beleza com certeza eu também aprendo com vocês e com certeza se vocês me consideram professor fico as suas palavras beleza eu não me considero professor de ninguém só me considero um bom aluno e eu espero que esse bom aluno aqui consiga estar transmitindo algo que edifique que faça valer a sua audiência faça valer o tempo que você você para que perde perde entre aspas assistindo nosso material beleza deixa eu ver aqui já me ajudou muito você explica maravilhosamente bem ou será fim muito obrigada faz bondade sua obrigada e ao vigésimo primeiro like da nossa live tem usado suas aulas para desenvolver trabalho ou Mônica fico feliz fico muito feliz mesmo beleza muito obrigado aí de coração muito obrigado por você seguir nos seguir lá no telegram perdão você não seguir lá no instagram beleza se eu não tiver ganhado você também tá no nosso grupo telegram me corrija se eu tiver ganhado beleza então assim ó voltando a frisar aí no link dessa descrição na descrição dessa live tem um link do nosso grupo quer fazer parte é um grupo gratuito você não paga nada por isso é muito mais fácil suas dúvidas serem respondidas lá porque lá tem pessoas que sabe tanto quanto eu ou até mais certo então quando você tem dúvidas entra lá no grupo fica muito mais fácil suas dúvidas serem respondidas do que você soltando dúvidas no meu instagram no telegram e por aí vai beleza então fica muito mais fácil você soltando dúvidas lá no grupo ontem mais pessoas para poder responder beleza a única coisa que eu peço um requisito básico para fazer parte do nosso grupo não é dar nem um centavo para o canal beleza não precisar um centavo se quer para o canal basta apenas se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito beleza já inscrito muito obrigado então recomenda esse canal para novos amigos seus para novos inscritos seus beleza perdão novos inscritos aqui do canal então se você já inscrito me ajuda aí fazer esse canal crescer recomenda esse material gratuito para mais pessoas eu tenho certeza que que é assim como você aprendeu vba de forma gratuita ou está aprendendo e mais pessoas que você conhece também tem interesse de aprender vba de forma gratuita assim como você está aprendendo beleza então esse é o nosso foco compartilhar excel de forma gratuita aprender excel vba sem sair de casa aprenda ser produtivo no excel pois esse é o nosso lema é isso que eu tento pregar aqui seja utilizando formas seja utilizando vba desktop gráficos o que você aprender que automatiza seu arquivo você já vai estar na frente de muitos pode ter certeza disso beleza muito obrigado de coração a todos estamos chegando a uma hora de live então eu vou estar encerrando nesse momento beleza muito boa noite a todos muito obrigado novamente de coração e feliz pela presença de cada um aí ó aí não é inscrito tá esperando o que clica nesse botãozinho vermelho e se inscreva agora e aprender excel de forma gratuita valeu pessoal então Obrigado.